A companhia Cordel Encanto aqui de Campina Grande está com um novo espetáculo, o casamento de Trupe Zupi com a filha do rei. A peça tem texto de Braulio Tavares e direção de Arli Arnaud. O espetáculo é encenado na cidade desde o mês passado, quando no dia 13 teve sua pré-estreia na Feira Central. A estreia foi no dia 22 na Praça da Bandeira, durante o 41º Festival de Inverno de Campina Grande. E na última sexta, dia 2 de setembro, o casamento de Trupe Zupi com a filha do rei foi apresentado no Teatro Municipal Severino Cabral. A produção do Diversidade acompanhou alguns dos ensaios do grupo até o resultado final, a chegada da peça ao público. Veja na reportagem de Irmão Júnior. Foram meses de ensaios até a estreia. Desde a leitura inicial do texto até a marcação das cenas e o contato com o público para a apresentação. Nosso primeiro contato com o grupo Cordel Encanto aconteceu em março deste ano. E o elenco e técnicos já estavam trabalhando na montagem da peça. Nós estamos no processo de montagem já de palco. Já fizemos leituras de mesa, já trabalhamos personagens, criação, brincadeiras. E agora a gente está no processo de montar as coreografias, que é com o Lil Santos, que vai fazer a coreografia. O novo espetáculo do grupo, o casamento de Trupe Zupi com a filha do rei, foi escrito por Braulio Tavares em 1978. A peça conta a história de Trupe Zupi, um esperto viajante que por suas andanças consegue aplicar mais um de seus golpes, casando-se com a filha do monarca de um reino encantado. As minhas referências na época eram principalmente Ariano Suassuna e Lourdes Amalho. Eu tinha me inspirado muito numa montagem do Alto da Compadecida, que foi feita aqui na Paraíba, com o Sinclair Avelar fazia o João Grilo. E Ednaldo do Egito, já falecido, grande ator também, fazia Chicó. Aí eu criei a dupla, que é justamente Trupe Zupi e Pancrácio, que é o palhaço e o besta, que seria o João Grilo e o Chicó da montagem de Ariano. Mas o mais importante é você resgatar esses personagens, porque como o Ariano mesmo fala muitas vezes, isso tem no palhaço, isso tem no circo, isso tem na tradição do teatro popular, não só o teatro popular nordestino, como no teatro popular antigo, de Portugal, Espanha e assim por diante. A peça foi montada pela primeira vez durante o curso de teatro de Arli, quando era estudante da Universidade Federal da Bahia. Na época, os dois eram casados e fizeram a montagem juntos. Braulio fazia Trupe Zupi e Arli a princesa. Esse encontro agora, depois de 38 anos, é um encontro muito querido, muito bom, porque a gente mostra que o tempo, que a distância, quando existe uma amizade muito forte e uma ligação cultural, uma ligação de afeto e de trabalho, isso aqui não morre nunca. Depois disso, o texto já teve mais de 20 montagens pelo país. Para ensinar a sátira cordelesca, o grupo seguiu a linha de trabalho que desenvolve desde a sua formação em 2013. Nesse encontro, o autor repassa para o elenco as músicas que compõem a peça. O nosso segundo momento de gravação foi em julho, no Centro Cultural Lourdes Amalho, onde aconteciam os ensaios. Por se tratar de um texto regional, cenário e figurino foram concebidos, levando em consideração a cultura popular. A ideia do cenário é como se fosse um mundo de estilogravura. Então, o cenário é todo preto e branco e colorido só tem o figurino. É muito colorido o figurino. Eu juntei, mesclei vários tecidos para criar textura com as roupas para esse espetáculo. Tem alguns elementos circenses, como também tem algo regional, já que a Arli prefere, ela puxa muito por isso. O espetáculo já foi apresentado três vezes. Duas em espaço externo e a última no teatro municipal. A montagem pode ser encenada na rua ou em palco italiano. Para o elenco, uma experiência que enriquece o trabalho como ator. Na rua é tudo mais corrido, tudo mais colorido, tudo mais alto, tem mais som, tem mais interferência. O público está muito próximo de você. Então, a experiência da rua foi maravilhosa. Marcação, iluminação é algo diferente, porque lá a gente, na rua, é a iluminação natural e tem a concorrência, não vou dizer concorrência, mas os sons da rua mesmo, automóveis, sons, carrinhos de CD. Aqui é diferente a acústica do teatro ajuda. Montagem concluída e o espetáculo O Casamento de Trupe Zupi com a Filha do Rei segue com suas apresentações pela cidade. Após quase 40 anos de escrito, o texto ainda conquista o público, pois, segundo o autor, representa a cultura do nosso povo. É a comédia popular nordestina, a comédia popular com tipos bem populares, esse linguajar engraçado, saboroso da Paraíba que a gente curte tanto. Para quem ainda não assistiu ao espetáculo, ele será encenado em outras datas. Então é só ficar atento que o Cordão Encanto vai divulgar os dias e locais das novas apresentações na fanpage do grupo na internet. É só acompanhar por lá, tá bom?